Olá gente, estamos de volta aí, gravando mais um vídeo aí pra vocês aí, até a nota aí. Desde já eu agradeço a cada um de vocês aí, que tá curtindo o vídeo e a dança aí, é Nilson Pacheco. E tem que se inscrever aqui no nosso canal. Obrigado a todos vocês aí. E continuam se inscrevendo aí, é Nilson Pacheco, porque nós estamos aqui, ó, na beira-mar. Aqui, ó, uma área bastante bonita. Agora, nós estamos mostrando aqui, ó, entre piedade e boa viagem. E nós queremos, desde já, mostrar pra vocês algo interessante, que a gente vê, não vê assim no dia a dia, nem está muito próximo, né? Mas nós estamos gravando esse vídeo hoje pra mostrar pra vocês algo legal, algo que muitas pessoas queriam chegar bem próximo e não tem oportunidade. Mas nós temos, estamos tendo essa oportunidade e vamos estar mostrando pra vocês. Olha que a aeronave aqui, maravilhosa aqui, ó. Uma aeronave que foi usada pela Força Aérea Brasileira e hoje está aposentada. Mas está aqui, ó, está aqui, ó, esse lindo caça. Aqui a cabine dos pilotos. E aqui, ó, nós estamos sendo agraciados com essa oportunidade de estarmos aqui bem pertinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a rodinha aqui, ó, ó, a roda. Aqui é o trem de pouso, ó, ó, o trem de pouso. Interessante, né? Muitas vezes a gente, é, não tem oportunidade de chegar próximo de uma aeronave dessa, né? E nós estamos aqui, ó, mostrando aqui como é, ó, como é o trem de pouso, ó. Aqui é aberta essa outra parte aqui, ó. Aqui, ó. E aqui, ó, é onde o trem de pouso se fecha, né? E aqui, ó, estamos mostrando pra vocês essa aeronave que foi usada pela Força Aérea Brasileira, um caça. Ok? Eu já tive a oportunidade de entrar dentro aí do cockpit de uma aeronave dessa. E agora nós estamos mostrando pra vocês essa aeronave aqui, ó. Muito interessante. Aqui era a parte de turbina, ó. Ó. Aqui era a parte de força. E aqui, ó, é a parte traseira da aeronave. Ok? Espero que vocês gostem aí, dê um like, um joinha, gostei. No canal de Adilson Pacheco. Direto aqui do Hospital da Aeronáutica. Adilson Pacheco. Aqui. Agora. Agora.